Claro, de lá. Qual o nome da cidade? É, mas eu não lembro. Mas qual que é o nome da cidade? Lençoência, Lençóis, Lençóis. Lençóis de algum lugar ou é só Lençóis? Então, eu devia lembrar agora, porque agora ficou meio claro. Mas é porque esses vídeos é do Em Pé na Rede, é do canal do Em Pé na Rede. A gente grava uma gaveta muito grande, entendeu? Então, às vezes o vídeo saiu agora, mas a gente gravou há três meses atrás. E eu não lembro mesmo. Eles são organizados. Eu não lembro. Eles são organizados. Então, tipo, entrou a pandemia, o Em Pé na Rede, teve dois vídeos por semana durante a pandemia inteira, entendeu? A gente tinha, tipo, sete meses de gaveta de dois vídeos por semana. Isso ninguém acreditava, entendeu? Eu não acreditava que estava acontecendo. Em agosto, a gente ainda tinha vídeo novo. Então, são os caras que são muito organizados. Entendi. Mas eu não lembro. Lençoência aí. Mas muito obrigado aí por gostar. Obrigado aí por gostar da persona aí. Isso se chama... Mangolice, né? O eu... Não, rapaz. Não pode chamar a gente. Ah, essa palavra não pode. Caramba. Caralho que pode. Você acabou de custar o que o Felipe Neto diria. Você que derrubou a nossa live. Então a gente calcula aqui. 4% de 20%. Caralho. Cara, falar do Felipe Neto é só no offline, cara. É só no offline. Ah, é legal falar dele, cara. Ele é famoso, tá ligado? Todo mundo conhece o Felipe Neto. Eu não quero magoar esse cara, mano. Me preocupo muito. Ele tá sempre na linha pra ele não fazer nada que ele ache errado. Porque, mano, se eu errar, eu vou ser fascista. Eu não gosto disso, entende? É foda. A internet é o Enem. E o Felipe Neto é o gabarito. Entendi. Tanto é que você tem que andar na linha. Pior que é essa merda, né? É, mano. Eu tô sempre ali. Como é que eu me refiro a esse tema? Qual o termo que eu uso, Felipe? Aí eu vejo como ele tá falando e tento repetir. Mas é claro, né? Quando nasce alguém tão moralmente superior a todos, ele tem que ditar as normas, né? É isso mesmo. O Twitter do Felipe Neto, pra mim, pode tirar a Constituição e só as tuitadas dele, entendeu? Tuitada 1, tuitada 2, tuitada 2. Você vai entender tudo ali como é que é pra agir. Eu não sei porque não fizeram isso até hoje, na verdade. O Brasil é muito atrasado. Muda 2020 até quando. É por isso que esse país não vai pra frente. Felipe Neto 2024. Chega. Eu e o Inge Braltar mandamos... É real, hein? A gente tá falando isso aqui vai ser legal. O Inge Braltar 2024 vai estar hoje. Uau! Cara, mas ele tá totalmente se posicionando pra ser algo político. E esse foda é demais, mano. Já pensou? No segundo turno, a final do bagulho é Luciano Hulk contra Felipe Neto. Imagina! Eu torço, eu torço por isso. Aí a gente pode olhar pra nossa democracia e falar, realmente, isso aqui é uma piada, né? É uma festa, né, velho? É uma festa. Primeiro é o do... Vem o do Super Pop. Já entrou o do Super Pop, já entrou. Já era inacreditável. É verdade, é verdade. Peraí, esse cara debatia com a Geise Arruda e agora ele é o presidente. Gente, mano, o maluco do cabelo colorido do Minecraft, com certeza, velho. Cê é doido. Ó, e 2028? Vem Dilera por aí. É o que eu apoio. No Dilera eu voto. No Dilera eu voto. Eu voto no Dilera muito mais. Não, muito melhor, muito melhor. Porra! Agora não sei se é mais engraçado. O Dilera é mais engraçado. Eu acho que é mais engraçado. O Dilera é mais engraçado. Mas é... O Felipe Neto é mais engraçado, mas também muito traga. É aquela graça meio triste. É, exato. É aquela graça meio traga. É tipo, caralho, é engraçado, mas... Eu entendo votarem no Dilera. É um cara que todo mundo gosta. Eu não consigo não gostar do Dilera, tá ligado? Eu voto na hora. Eu pessoalmente gosto. Eu nem voto. E quando ele fica feliz que ele bate as castanholas? Eu fiquei... Quando ele foi lá no The Note eu fiquei tentando fazer isso aqui. Não dá, mano. E você acha que o Dilera vai ser... Vira corrupto, tá ligado? Ah, vale a pena pra mim. Aí ele vai dar uma proclamação na República. Olha, hoje nós vamos... Nós aumentamos o PIB... É, eu passei... Vai... Eu quero dizer... Comi o cul das você, Ralf. Brincadeira, desculpa. Desculpa, desculpa. Caralho, vai ser do caralho. Ai, causa no meu cozinho. Opa, desculpa, desculpa. Perdoa a cozinha. Desviei dinheiro. Brincadeira, desculpa. Isso foi verdade? Não, não. Foi durete. Não, foi verdade ou foi durete? Caralho, aquela... Chama a Polícia Federal. Chama o Moro. Ah... O Moro deve ter algum problema também. Você é juiz, velho. Você é buzina, né? Você é um filho da puta, cara. Que isso? Mas se ele presenciar... Olha, Moro, eu gosto da sua voz. Podia ser tenor. Não, o Moro tá bem agora, mano. Tá trabalhando. Presidente também ele vem, não vem? Talvez, talvez. Se bem que ele entrou na... Também todo mundo fala que é. Até o Mandetta, mano. O Mandetta apareceu dois dias lá. Ah, é dos caras que... Qualquer pessoa que ficou famosa nos últimos anos... E ele levante pra ser contra o Bolsonaro. É.